Que se foda, corrupção, hipocrisia, no congresso, no planalto, sangria na democracia, Fora TV! Fora TV! Fora TV! Fora TV! Fora TV! Hoje é mais um ato da greve nacional da educação, essa greve importante que tem levado o debate sobre a gravidade dessa proposta que o governo conquista quer implementar. Nós estamos conversando com as comunidades que isso não é uma reforma, isso é um desgonte e a retirada do direito de aposentadoria de quem já está no mercado de trabalho e das novas gerações. É por isso que a educação está numa greve nacional e aqui em Belo Horizonte nós estamos hoje, nesse fim de março, fazendo o nosso protesto, ocupando aqui a sede do Diretório Estadual do PMDB. Fora Temer, Temer sai, a aposentadoria fica. É essa a nossa luta. Temer sai, a presidência fica! 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 É ou não é, piada de salão? Tem dinheiro pra banqueiro, mas aposentado não! É ou não é, piada de salão? Tem dinheiro pra banqueiro, mas não aposentado não! Boa tarde, companheiros e companheiras! Eu sou professora da Rede Municipal de Educação do Belo Horizonte, nós estamos aqui nessa luta pelo direito de aposentar. É muito bom ver que a educação no Brasil há definidos rumos, porque nós a educação pública no Brasil decidimos começar a ser contra a reforma da Previdência, contra o governo PEM. Foi a nossa decisão nacionalmente articulada, que levou milhares de pessoas às ruas, tanto no 8 de março, quanto no 15 de março. E nós estamos articulando novamente vários atos. Que se foda, corrupção e hipocrisia, no Congresso, no Planalto, sangria na democracia. Fui pra favela e pro asfalto, corrupção e hipocrisia, no Congresso, no Planalto, sangria na democracia. Fui pra favela e pro asfalto. Eu quero acabeçar os que se acham os tais, pelas chacinas, em UPAs e hospitais, quantos óbitos, maltratos e sequelas, solidão nos corações e nas panelas.